Você falou da questão do... Você tá sendo psicólogo? Você teve realmente necessidade de ter uma procura de um profissional? Você chegou a ter alguma coisa, tipo, de depressão, alguma conexão? Tive, tive. Foi o motivo, inclusive, que eu saí do jornal Tempo, da Rádio Tempo, que eu não tava conseguindo. Eu tava no barba, cabelo e bigode, tinha um ano já, que era uma parada que eu sempre sonhei em trabalhar com rádio. Inclusive, eu agradeço o Diego, que, nossa, o Diego é maravilhoso e, tipo, ele que me deu a oportunidade, ele que viu em mim capacidade e foi me moldando. Fiquei um ano no barba, cabelo e bigode. E eu era o 20 antes do barba e depois eu comecei a trabalhar pra mim. Foi um momento sensacional. Só que eu cheguei num ponto que eu tava, tipo, totalmente introvertido. E isso tava refletindo comigo no ar. E as pessoas começaram a perceber isso e tudo. Então, eu cheguei num estado que, tipo, eu não tava conseguindo, tipo, ter prazer em nada. Eu tava muito mal. E eu tava morando num lugar que, tipo, eu morava... E foi logo, tipo, eu tinha separado e tudo. Terminei meu casamento. E aí fui morar no... Primeiro eu morei, tipo, fiquei uns meses morando com o Marquinhos, velho. Pra você ter ideia. Você chegou a morar com o Marquinhos, velho? Cheguei a morar com o Marquinhos. Fiquei, tipo, uns três meses morando com ele. E aí depois eu mudei pra esse flat em contagem. E o flat era um flat mesmo. É a mesma coisa pra galera entender. Tipo, a mesma coisa quando você viaja. É um quarto e um banheiro. Você entra, é um quarto e um banheiro. Um quarto grande ali, que, tipo, tem um repartimento. Mas, tipo, é um quarto e banheiro. É isso aqui e tem um banheiro ali. E aí eu tava vivendo nisso aqui. Fiquei um ano vivendo isso aqui. E aí eu cheguei num momento que eu tava ficando maluco. E aí eu comecei a ter umas brisas, tipo, muito nada a ver. Falei, velho, se acontecer alguma coisa comigo aqui, dentro desse plete aqui, dentro desse cômodo aqui, se eu morrer, tipo, vai demorar, tipo, dois, três dias pra alguém saber que ia acontecer alguma coisa comigo. E aí teve um dia que eu até falei, pô, se eu entrar no banheiro ali agora, escorreguei, cair no banheiro... Aí eu fiquei pensando, tipo, ninguém... Aí eu fiquei olhando, ninguém tinha me mandado mensagem. E aí isso aí foi entrando, tipo, eu fui contando quanto tempo ninguém me mandou mensagem pra saber... Porque aí eu falei, a pessoa ia perceber que eu não respondia e ia conseguir me procurar. Mas poucas pessoas sabiam que eu morava lá também, então. E aí isso aí começou a entrar na minha mente. E aí eu não tava, não tava feliz fazendo, tipo, uma das coisas que eu mais gostava. Tipo, que era estar na rádio, tá, tipo, trabalhando com esporte, num programa de humor. Então, tipo, tava o povo perfeito pra mim de tudo. E aí eu tava... Eu percebi que eu tava conquistando tudo que eu queria. Nossa, você brincou agora, o Tiago de dois anos atrás. Pô, o Tiago de dois anos atrás sonhava em trabalhar na rádio, sonhava em trabalhar com humor, sonhava em ter o reconhecimento das pessoas e tudo. E eu tava conquistando tudo que eu tinha, tudo que eu queria, e eu não tava feliz. E aí cada vez mais coisas que eu conquistava, menos eu ficava feliz. E eu falava, véi, tipo, tem alguma coisa estranha. E eu custei identificar isso, que isso tava relacionado à depressão. E aí eu tive que... Aí eu conversei com o Diego, tipo, ele foi super compreensível. Tipo, aí eu primeiro me afastei do programa e tudo. E aí eu comecei a me cuidar e tudo. Já tinha feito acompanhamento psicológico antes. Mas eu sempre fui uma pessoa, tipo, negacionista referente a tratamento psicológico. Até por causa de criação e tudo. Sempre fui relacionado à questão da doença mental e tudo. É o que a gente sempre fala, a gente... A depressão, cara, não é... Você não é uma pessoa doente, doida da cabeça. Não é, não. Você precisa realmente de um acompanhamento e você passa por isso, cara. Exatamente. Isso é do ser humano, pô. Tanto que, tipo, eu me tornei uma pessoa que, tipo, indica todo mundo a fazer acompanhamento psicológico. Falo, véi, porque você precisa se conhecer. Você precisa entender tudo que você viveu, seus traumas, sua vivência. E todo mundo tem trauma. Todo ser humano tem trauma. E aí tem, às vezes, tem um trauma seu que tá adormecido ali. Que, no momento que você estiver no melhor ponto da sua vida, ele vai aflorescer e vai atrapalhar tudo. Seja a sua vida pessoal, a sua vida profissional, seja o seu relacionamento. Todo mundo tem traumas que, em um momento ou outro, se você não cuidar daquilo, não trabalhar aquilo, não entender o porquê que aquilo te machucou tanto, vai já aflorar uma hora. E, às vezes, aflorar na hora que você vai estar na melhor fase profissionalmente, na melhor fase financeiramente, na melhor fase dentro de um relacionamento. E vai sair jogando tudo pro alto. Então, eu sempre aconselho, galera, faça acompanhamento psicológico, não tem nada a ver com doença. Você vai se autoconhecer e entender tudo que te transtornou. Então, eu passei por isso. E aí, eu me afastei do programa. E aí, eu falei, pô, eu preciso recalcular a rota. E é uma coisa que eu até brinquei. Quando minha vida tá muito calma, vai acontecer alguma coisa. E aí, isso vem acontecendo, tipo, justamente tem dois anos. Que, profissionalmente, as coisas vão fluindo, vai dando tudo certo. Eu tô conquistando cada vez mais as coisas que eu quero. E, pessoalmente, cada vez que tá tudo bem, eu falo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E revira. Seja ter que mudar de casa. Seja ter que ir pra outro lugar. Seja financeiramente ter que mudar completamente o custo, o gasto. recalcular a rota de tudo. Seja dentro de um relacionamento amoroso. Tudo, tô tendo que fazer isso a cada tempo. Quando as coisas começam a ficar muito bem profissionalmente, a vida começa até a ficar com medo. Eu tenho que recalcular a rota e, tipo, falar, caramba. Pessoalmente, e aí, é aquele negócio. Você tem que estar lindo, pleno. Quando alguém te encontra na rua, você tem que estar feliz pra sorrir. Um bombonzinho, todo mundo quer isso. Você tem que fazer um show de stand-up, subir no palco ali, entregar a melhor performance possível e fazer as pessoas sorrirem. Sendo que, às vezes, você mesmo não tá feliz. Mas dane-se o povo, não tem nada a ver com isso, Luiz. A galera quer que você entregue o conteúdo, porque a pessoa te segue pra isso. Cara, muito doido. E você, Thiago, você é um cara que tem uma... Você é um cara simpático, né? Você é um cara que o cara quer te ver e quer... O que você é contrapinhado? O que você faz com ele? Sim, pô, eu tenho muito a dizer. Isso é foda pra caralho. Não, e aí, agora, cada vez mais com essa questão de jogador, o cara chega, cumprimenta, tipo, faz a passada aí. Ah, como é que é que é o negócio? Conta aqui e tal. E aí, o pessoal interage. E acaba que, naquele momento ali, você pode estar horrível o que for, mas você tem que respirar. Fala, pô, velho, é a primeira oportunidade. Porque eu já estive do outro lado. Eu já estive do lado de admirar alguém e tá doido pra poder encontrar aquela pessoa que eu admiro. Cara, posso falar. É, isso é hoje eu com a Marvel. Eu vou encontrar a Marvel. Eu tenho um plano, viu? Marvel, cantora. Maravilhosa. Vai estar aqui agora. Teve agora? Deve ter um mês. Não, mas vai voltar. Vai voltar. Não, porque o show dela cancelou. Ah, foi? Ah, vai voltar. Meu plano é o quê? Eu já tinha combinado. Eu ia entrar no camarim, tudo. Entro no camarim, beijo Marvel e sai no choquei como a fé da Marvel. E aí, toma o braço todo. Você é fã da Marvel? Que a preta é maravilhosa demais, você até é doido. O corte tá aí, hein? Não tá ligado? Apenas ao Marvel. Inclusive, já interagi com ela em rede social e tudo, mas Marvel, além de... Mas ela namora. Então, tipo, esse plano aí... Mas vai acontecer um beijo no rosto, mas já é bom também. Não, mas aí... Meu sonho é ser amigo dela. Ela é talentosa. Pô, eu lembro dela no The Voice. Ela é talentosa pra caramba. Canta muito. É uma baita profissional, carismática pra caramba. E além de bonita pra caramba. Então, com todo respeito, Marvel, aqui tem uma pessoa aqui... Bombonzinho. Que te admira. Da última vez, você lembra da Natália, né? Da Natália, que namora também, pelo amor de Deus. Mas Natália veio aqui, esse corte me deu um problema. Do nada, Natália. Ai, o Bom Bom Thiago Souza, Bom Bomzinho. Não, Natália, não faz isso não, moço. Agora, teve um corte nosso aqui, do Thiago Amaral, que ele falou, né? Que o sonho dele era entrar na Ana Maria Braga só pra sair. E ele foi na Ana Maria Braga. Piu, hein? É. Foi o corte que a gente fez. Então, vai ter o corte, botar lá a galera, ó, galera, marca a Marvel. É. Marvel é maravilhosa, talentosa, bonita, carismática. Inclusive, foi injustamente eliminado do BBB. né? É.